Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo do nome do Carcouci de Felipe sobrevivem. Bom, agradei que no último episódio a gente foi minerar, mas acabou que não ganhou certo. E vocês estão se perguntando o que eu irei fazer hoje. Hoje eu vou montar o nosso parque aqui na casa, só que construí uma aqui fora, eu descarquei essa hipótese, essa série vai ser diferente. Tipo, eu vou expandir esse porreco aqui, que pra começar bem eu vou trazer esse trabalho pra dentro. Só que eu preciso... O que eu quero ser que eu só preciso, eu fiquei pra ser mais peregrudo. E é o seguinte, eu fiz aí um vídeo de Skybox com o Facecam, tá? Aí eu quero te fazer esse episódio de Felipe sobrevivem também, tá? Facecam. Aqui os peregrudo que ficam sempre feitos. Isso aí que eu preciso, galera. Eu vou que apagar com os que eu só tenho, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte... Vou expandir o porreco, tá? O que é que depois eu até arrumo. Lembrando, se vocês estão conseguindo ter essa série, deixe seu like, tá? Porque isso me incentiva a casa ser mais episódico pra vocês. Isso aqui é porque a gente pega a madeira. Lá fora. Olha como fica ali os receitas, galera. Bom, eu vou gravar bastante vídeo pra vocês em casa, porque eu vou passar dois meses em casa. Então eu vou quequei, eu vou quequei pra gravar vídeo pra vocês. Se vocês estão se perguntando, Felipe, mas você não tem curso, eu tenho. Mas eu peguei um afastamento por calça com os casos de conflitos. Galera, que estão muito altos. Eu pegaria só agora de um mês, mas eu quero saber quem tem pra mim coisas, caso de óleo. Faz o seguinte, eu vou fazer essa... O som aqui, tá? Você precisa espantar. E aí Bom, galera. Eu vou ficar com exercício de uma uma maioria. Eu passo aqui por lá, deixa só ficar aqui em casa... Aí o Guayaan Orchestra é tremendo a porta ferramenta. Vai da nick deem carpet! Vamos lá. Aqui eu vou pôr maçã nela, calma. Aqui eu vou pôr figa, aí eu passo maçã nela. Só que aqui acho que vou precisar de uma pá. E é o seguinte, durante essa quarentena, porque claro, como eu não vou ficar saindo de casa, eu vou de quarentena aliás. Se vocês querem ficar, eu não tô com o cofí, tá? É porque eu falei que é um afastamento por causa dos carros que estão aumentando. Eita! Eita! Olha um saqueiro! Eu faço aqui só umas costas. Eita! 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 Eu faço aqui um peça! Teco! Eita! 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 Isso aqui tá perto, galera? Daí eu vi um esqueleto me colocar um pouquinho de pacífico para ser melhor para trabalhar Vamos lá Tchau, tchau. Bom, galera. Cássia, agora nisso aqui eu vou pôr só o fico, galera. Mas é o seguinte, acho que eu vou usar de outra cor, tá? Eu não vou usar o normal, mas pra isso eu tenho que coletar aqui flores. Vou apropriar que eu coloquei flangação por calqueio. Se eu lembrar até o próximo episódio, eu posso fazer ticrigo. Nada aqui por enquanto. Mas no próximo episódio, eu posso fazer ticrigo. E de cana-de-açúcar, eu pretendo fazer farm, tá? Como eu fiz na série anterior lá com o nosso mundo, tá? Se você não conhece aquela série, confira, tá? Que foi bacana. Que eu acho que fez um ano que aquela série agora não tinha fim de 3 de fevereiro, se não me engano. Que eu acho que foi bacana. Eu que me matei sem querer, tá? Por que que essa rapina aqui agora, que eu caí? Eu tenho umaета. E aí E aí Vamos lá. Como eu descobri que eu nunca peguei essa parte com essa racina, eu posso colocar essa terra aqui com o campo, para que não aconteça mais crassésias. Então vamos focar lá para o que eu estava fazendo, mas vou ter que colocar aqui areia. Porque areia, galera, é essencial para vocês que não sabem. Ainda bem que eu peço a interpio para a casa, galera, ainda bem. Bom, se que estiver pronta aqui, eu falco. Eu só falco. Eu vou colocar o figo amarelo, galera. Comentem aí se eu quero que esteja o amarelo ou outra cor, tá? Deixem aí nos comentários, tá? Deixem aí nos comentários, tá? Eu vou colocar o meu lugar, se eu ocupo meu espaço. Eu vou colocar o meu lugar. E o som galera, eu quero só fazer um teste para ver se a dama fica em cima com o fico Porque eu tenho uma ideia ai que vai ficar legal Fica Porque eu tenho uma ideia legalzinha, mas queria ter quem for ver luzes galera Mas que ai isso eu posso passar mais para o futuro Eu vou só quebrar aqui o som Porque ai essa... Porque essa lista termina curto nesse episodio de uma feiçoda galera Ai essa lista vai terminando Comenta ai quais tipos de vídeos que vocês querem ver Clica ai porque eu vou ficar de quarentena tá Deixa eu pensar como ia passar aqui Eu vou passar meio que com o creco galera É com que exce que eu vou passar aqui, eu vou passar isso agora mesmo Que burro que eu sou 3 de sábado de cascalho 3 de sábado de cascalho mesmo 7 de sábado de cascalho mesmo 4 de sábado de cascalho mesmo 4 de sábado de cascalho mesmo 5 de sábado de cascalho mesmo 4 de sábado de cascalho mesmo 5 de sábado de cascalho mesmo 5 de sábado de cascalho mesmo 5 de sábado de cascalho mesmo 6 de sábado de cascalho mesmo 6 de sábado de cascalho mesmo 6 de sábado de cascalho mesmo 7 de sábado de cascalho mesmo 7 de sábado de cascalho mesmo 8 de sábado de cascalho mesmo 8 de sábado de cascalho mesmo Vai ser assim, galera Certo, e eu vou só fazer aqui o cat pra encerrar o vídeo Deixa eu encerrar o vídeo não, aí eu vou passar ali o par Eu pretendei passar umas decorações ali, sim, óbvio, eu preciso recorrer Colocar recurso, galera, aí o próximo episódio eu faço decoração, tá? Aqui, cá, vamos ver como fica pesado Vou esperar escurecer pra ver como fica de noite, cá, galera E o que é que escureceu? Só o fogo! Bom, ok, olha como fica, olhem Até que fica bem bonitinho, óbvio Agora que eu fui ver a gravação que eu fiz Antes que esse corte Eu acabei olhando ali pra cima Que depois que eu fiz, eu pensei por planca ali, galera Folha, se fracassar, pode se pôr E até fica uma boa ideia, galera Mas infelizmente vai ficar pro próximo episódio, cá Se gostaram desse vídeo, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like, cá Falou! Tchau! Tchau!